Deus é o Senhor que nessa noite Ele está tocando no teu corpo, aleluia, o Senhor está renovando as tuas forças, o Senhor está te curando nessa noite, tu precisa mulher de um milagre e Deus é o Senhor dos milagres, ele é vazuia, tu precisa de uma cura e o Senhor entra com a cura na noite de hoje, dele é vazia, o Senhor me manda lhe dizer, pode clamar que aquela muralha vai cair por terra, pode clamar que a vitória do Senhor, ela virá sobre a tua vida. Xarabai, axúria, candaraia, xéia, urabai, conchou, dele é vazia, aleluia, a irmã é na porta, Deus é o Senhor que entra com a libertação na tua vida hoje, o Senhor vai repreender uma depressão que veio pra te assolar, hoje Deus repreende o mal e te entrega a vitória, diz o Senhor nessa noite, Deus é o Senhor que na noite de hoje, mulher, está tocando sobre a tua vida, o Senhor desfaz sete obras malignas, aleluia, o Senhor está desfazendo sete obras malignas contra a tua vida e te entrega a vitória aqui neste lugar, diz o Senhor nessa noite, Deus não esqueceu de você, aleluia, Deus contempla a humildade no teu coração, Deus contempla, aleluia a tuas orações, mesmo com pouca força, hoje você não está sem força nenhuma, você está aqui dentro e nem sabe como vai parar aqui. foi Deus que te trouxe, foi Deus que te trouxe, Deus manda dizer pra você que você não está esquecida, você não está abandonada, as pessoas te viraram as costas, quem poderia te estender as mãos, sumiu todo mundo, só porque a aprovação veio sobre a tua vida, mas Deus é o Senhor que me manda lhe dizer nessa noite, não se preocupe, porque ele vai mudar a história, ele vai mudar o teu cativeiro, olha quantas coisas tu já perdeu mulher, e não foi pouca coisa, não foi muita coisa, aleluia, Deus tem pra você o melhor, melhor do que você perdeu, e Deus lhe manda lhe dizer nessa noite, que ele vai colocar no lugar da tua vida tudo que tiver fora, ele vai colocar no lugar, as coisas vão se encaixar, aleluia, o socorro de Deus vem aí pra tua vida, aleluia, 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 Jesus está aqui, Jesus quer te usar, tá meu filho, Jesus quer te usar, Jesus entra com uma libertação hoje, aleluia, e te entrega uma grande vitória aqui nessa noite, aleluia, o moço ali atrás, Deus é o Senhor que entra com a libertação na tua vida também, na noite de hoje, o Senhor desfaz uma inveja muito grande contra a tua vida, aleluia, o Senhor me revela uma opressão maligna sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, sobre o teu coração, o Senhor me revela que tu sente um peso muito grande, de elevar a suia, e você não sabe da onde vem isso, Deus é o Senhor que está queimando essa obra maligna nessa noite que fizeram pra tudo errado, hoje Deus está queimando, te entregando a vitória, assim diz o Senhor nessa noite, a moça de verde, Deus é o Senhor que na noite de hoje, Ele está tocando no teu coração, o Senhor te traz uma cura na noite de hoje, olha mulher, Deus, aleluia, te ama muito, Senhor, aleluia, Ele tem te preservado na terra, tu já passou no vale da sombra da morte, não era pra estar mais viva, e tu sabe disso, é o Senhor que tem te dado vida, é o Senhor que tem te guardado, é o Senhor que tem te protegido, na noite de hoje, Deus é o Senhor que repreende o invertido de Satanás, aleluia, e te come com o sangue dele aqui neste lugar, uma alimentação, o Senhor te entrega nessa noite, o Senhor quer te usar nos dons espirituais, busque a Deus um pouco mais, dê o primeiro lugar na sua vida ao Senhor, e tu vai contemplar como Deus mudará a tua história, a irmã que está ali no canto aparelho, levante tua mão, Deus é o Senhor que está tocando aí no teu ventre nessa noite, o Senhor lhe traz uma cura, repreende o mal e te entrega a vitória, diz o Senhor nessa noite, a pessoa que estava sentado na cadeira na rua, levante tua mão, Deus é o Senhor que joga um gigante por terra hoje na tua vida, o Senhor está tocando no teu coração na noite de hoje, o Senhor na noite de hoje, ele cura o teu coração aqui neste lugar, o Senhor repreende, aleluia, sete obras malignas também contam a tua vida nessa noite, e um grande mal Deus joga por terra neste lugar nessa noite, o irmão que está ali fora, levante a tua mão, Deus é o Senhor que está tocando na tua cabeça, o Senhor está desentupindo veia nessa noite, o Senhor vai te livrar de um maneiríssimo a tua aposta, a sua vitória, assim diz o Senhor nessa noite, aleluia, a irmã que está do lado, o Senhor está tocando as tuas pernas, o Senhor me revela, aleluia, o inchaço vindo sobre as tuas pernas, e a tua perna inchando na circulação, Jesus está tocando e te traz a cura, assim diz o Senhor nessa noite, Deus é o Senhor que está tocando sobre a tua vida, o Senhor toca no seu ventre e repreende o mal seríssimo, diz o Senhor nessa noite, Deus é o Senhor que está tocando nos ossos do teu corpo, aleluia, o Senhor está tocando nas tuas juntas, o Senhor me revela as juntas do teu corpo formigando, mas Deus é o Senhor que toca hoje e traz a cura e o encontro nunca mais, assim diz o Senhor nessa noite, Deus é o Senhor que visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, olha como o diabo tem lutado para trazer a tragédia ali dentro, mas Deus é o Senhor que repreende o mal e te entrega a vitória, diz o Senhor nessa noite, pode continuar aclamando, irmã, pelo teu povo, pode continuar buscando pelo teu povo, oh que povo difícil, não tem sido fácil, e grande tem sido o seu sofrimento, a irmã olha para eles e é só tristeza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas pode começar a buscar mesmo, pode orar mesmo que a salvação vai chegar para tua casa, Jesus está visitando alguém que tem mudado de comportamento e tem ido de mal a pior, Jesus entra com a libertação e vai parar aquela vida, diz o Senhor nessa noite, aleluia, que maravilha, os irmãos do glória a Deus, aleluia, estão por aí ainda? Jesus está aqui, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece, acontece mesmo, Jesus quer te usar, e não tem como fugir, Jesus já falou contigo nessa tarde, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, Jesus entra com socorro financeiro para sua vida hoje, é uma providência de Deus, fica a vida hoje, tu menos espera, toma aposta a bênção de Deus nessa noite, cadê o menino? Jesus tem uma cadeira, Jesus tem uma cadeira para ti, aleluia, amém? para adquirirmos uma cadeira dessa, tem um preço, deve estar uns 25 a 30 reais uma cadeira dessa, para subir uma cadeira dessa, o preço é outro, paga o preço, irmão vai ver como Deus vai mudar a tua vida e vai mudar para melhor, amém? toma aposta a vitória de Deus nessa noite, amém? vamos terminar? já passou muito rápido, né? 15 para as 9, nós vamos terminar dessa noite, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? vamos lá!